E aí Como é que esse cachorro vai parar aí? E aí, cara, olha o barbone aqui. Vamos lá pra aí. Deixa eu deixar aqui em São Paulo. E aí, cara, sabe? Eu ia pular lá, porque não, cara. Não deixou, não. Sim. O cara da 10P O cara da 10P Coitado, tá show É aquele que caiu da balsa aqui Não sei, cara São pessoas que jogam no mundo De maldade Às vezes é no próprio bairro Que cai de bairro São azuis São azuis São azuis Valeu 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 Quanto é somando ali Marcelo, obrigado hein Marcelo, cê é foda Aí Vem 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 Vem